Música Salve Mantiqueira! Meu nome é Vitor Pompeu, sou cozinheiro, chefe de cozinha no restaurante Sahuá, sócio do Moringa Mantiqueira e afinador de queijos no Casarão Queijos. E é um grande prazer acompanhar vocês nessa websérie, Queijo e a Mantiqueira. A gente vai, nessa primeira temporada, em 5 episódios, cada episódio conhecer a história de vida de um produtor, um queijero da nossa região, conhecendo detalhes que vão muito além do queijo. E nesse primeiro episódio vocês já conheceram a história da Thalita, do Felipe, do Seu D'Arriê, da Queijaria Bolderini, lá em Pindamonhangaba, que fazem um trabalho sensacional. E agora a gente vai fazer uma receita com o Borbinha. Uma receita que eu faço aqui no restaurante Sahuá, um Borbinha empanado de vez em quando. e além dele, trazendo aí algumas possibilidades, algumas combinações com outros sabores da nossa motiqueira. Vem com a gente! Para compor a nossa receita e combinar com esse sabor ao mesmo tempo sutil e untuoso do queijo Borbinha, a gente vai fazer um molho de tomate de árvore. O tomate de árvore é uma planta de origem andina, mas que se adaptou muito bem na nossa região da motiqueira. Então, é encontrado em vários quintais por aqui e ele tem um sabor que mistura ali um tom de goiaba com maracujá. Tem uma acidez muito interessante. Então, a gente vai cortar os nossos tomates de árvore ao meio e tirar toda a polpa dele. A casca dele é mais rígida, a gente vai usar simplesmente a polpa. Em uma panela levemente aquecida, a gente vai levar toda a polpa de aproximadamente 10 tomates de árvore. A gente vai acrescentar 3 colheres de mel silvestre e vai cozinhar lentamente com o intuito de compor uma geleia mais rústica. Quando chegar no ponto dessa geleia, a gente pode tirar do fogo e acrescentar 4 colheres de aceto balsâmico. Tendo o nosso molho já encaminhado, a gente pode se preparar para empanar o nosso Borbinha. Então, a gente vai cortar ele ao meio e vai empanar, fazer o empanamento dele clássico, mas usando maisena na primeira camada. Depois disso, a gente vai passar em ovos batidos e finalizar esse empanamento com farinha de milho. Então, usando maisena e farinha de milho, a gente não tem o desenvolvimento de glúten, então a gente atende até alguma restrição alimentar. Para garantir que o queijo não vai estourar durante o processo de fritura, a gente vai passar duas camadas de ovo e farinha de milho. Olha o aquecido, com cuidado a gente vai levar esse Borbinha para a fritura e tem que criar uma boa crosta durante esse processo rápido de fritura. Para garantir a textura final que a gente quer. E agora é só a gente montar nosso prato. Aqui eu vou compor com rúculas, mas podem ser outras folhas. O nosso molho, que já está descansado e frio e vamos agregar o Borbinha, castanha de caju, mas pode ser outra castanha ou até uma semente de abóbora para dar mais textura ainda ao prato. E para trazer um frescor e conexão com o nosso molho, eu trouxe os tomates de árvore descascados e frescos aqui. Então eles vão trazer esse sabor a mais. Dá uma olhada no resultado que fica esse Borbinha empanado. Dá uma textura muito interessante e o molho vai dar essa acidez, essa doçura que combina muito bem com ele. Bom demais! Delicioso! Delicadeza do queijo, textura, só provando! Nos acompanhe nas redes sociais e as andanças desse nosso projeto, o Queijo Amantiqueira, e que possamos cada vez mais conhecer e valorizar essas riquezas que a gente tem na nossa região. tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri